Sejam bem-vindos à cerimônia de posse da nova gestão do Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas da 4ª Região. O Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas da 4ª Região atua nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e atualmente conta com 1.214 registrados ativos. O mercado está preparado para falar e fazer comunicação e a nova gestão está pronta para apoiar, liderar e incentivar os profissionais para isso. Sou humilde na disposição de ter a consciência de que promovemos a valorização do profissional e nós, Relações Públicas, lutamos por um reconhecimento maior e mais justo e nos fizemos ouvir. Prometo defender e cumprir as leis reguladoras da profissão de Relações Públicas, bem como desempenhar, leal e honradamente, o mandato que me foi confiado pelos profissionais de Relações Públicas da 4ª Região. Nós temos convicção de que, nesse período, a categoria de Relações Públicas foi muito mais vista, foi melhor compreendida e se colocou de uma maneira muito adequada nos espaços. Nós sabemos que a cada gestão que se desencadeia é um pouco do nosso futuro que se constrói e é um pouco do fortalecimento de uma profissão que se estabelece também. Eu acredito muito que nós podemos mudar o sentimento que tem o poder público às instituições públicas, em qualificar e profissionalizar a forma de se apresentar ao público, à atividade de endomarketing e também à atividade de exposição daquilo que bem representa o servidor, os profissionais das Relações Públicas. A gente sabe do desafio que tem pela frente, nós temos grandes desafios. Também no sistema como um todo, nós vamos buscar sempre que possível um reconhecimento maior. Isso depende do esforço voluntário das pessoas que assumem as gestões, mas nós sabemos que quando elas fazem essa opção, elas perfeitamente sabem também do quanto elas vão ser necessárias nesse processo. O olhar holístico, transversal que o profissional de Relações Públicas possui. Quanto mais conhecerem o perfil do profissional de Relações Públicas, mais governo, sociedade, empresa vão perceber quão importante é o trabalho de vocês na sociedade tão complexa que nós vivemos hoje. Nós comprometemos em cumprir as funções e obrigações legais do Conselho com seriedade, ética e responsabilidade. Mas quero salientar que também nos dedicamos à exaustão para resgatar e agregar nossos profissionais em torno do fortalecimento e valorização da nossa profissão. Para isso, precisamos de todos, todos juntos, debatendo e compartilhando caminhos mais prósperos pela nossa classe. Somos conscientes de que teremos muitos desafios e muito trabalho, mas também sabemos que teremos foco e motivação. E por isso pedimos a Deus que nos abençoe e ilumine nossos caminhos, para que daqui a três anos terminemos nossa gestão com a certeza de dever cumprido. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.